Nós estamos aqui no comando da 2ª Companhia do 15º Batalhão aqui com o Major Macedo trazendo pra gente as informações sobre esses dias aí com certeza não tivemos muita movimentação mas tivemos alguns acontecimentos, Major, bom dia Bom dia, na realidade nós estamos batendo aquelas metas que a companhia no mês passado nós tivemos uma redução grande nos homicídios esse mês a gente também continua no mesmo patamar e infelizmente nós tivemos alguns roubos aqui no comércio inclusive até o pessoal do CDL estava preocupado mas nós redimensionamos as rotas, bem como os PB das viaturas todas elas passando pelo centro, distribuídas em quadrantes além da presença maciça das motocicletas com o intuito realmente de evitar esses roubos principalmente nesse momento que já se aproxima a época natalina e também o final de ano e começam geralmente esses roubos, furtos pelo maior movimento de pessoas no centro e as pessoas se aproveitam de circulação também de maior número de dinheiro para praticar tanto roubos como furtos Ele pergunta, Major, ontem, domingo nós tivemos uma ocorrência de um veículo que foi tomado de assalto na cidade de Chorazinho o que podemos falar sobre esse caso? Nós estávamos, inclusive apegamos outros também autores de roubos dessa natureza e um adolescente lá praticou o roubo e veio em direção a Pacajuz imediatamente as viaturas fizeram o cerco ele ainda chegou a não obedecer o sinal de páreo mas os policiais perseguiram e ele acabou sendo apreendido e com ele apreendido também uma arma, Cali-38, um revólver Major, eu lhe pergunto como o senhor bem frisou chegando os berros ao Brós tem que ter uma atenção especial a polícia militar aqui que compreende a 2ª Companhia do 15º Batalhão está preparada para esse final de ano para dar tranquilidade aos comerciantes em si? Com certeza, nós estamos trabalhando juntamente com a companhia do Batalhão Comunitário na pessoa do capitão Emanuel todas as nossas ações são integradas também com a Polícia Civil das três cidades Chorozinho, Horizonte e Pacajuz com o intuito realmente de nós diminuirmos nós, a Polícia Militar na parte da prevenção de rua e a Polícia Civil na parte da investigação Mais uma vez a gente alerta que a população em si pode ajudar que telefone, se precisar, pode ligar Major Nós temos aqui 24 horas do telefone 190 essas pessoas que tiveram alguma dificuldade devido a algumas operadoras não completar a ligação você pode ligar o 3348-0990 que também cairá no 190 e também nós temos o 3348-0196 que também faz o atendimento Obrigado ao Major Macedo pelas informações mais alguma coisa que o amigo queira declarar para enriquecer essa matéria? Bom, geralmente nós agradecemos e devemos agradecer a população que confia no trabalho da Polícia que vem nos ajudando através de informações podem nos ligar nós manteremos o sigilo da fonte jamais nós vamos tornar público ou deixar algum indício de quem nos ligou de quem nos informou porque nós trabalhamos em pró da sociedade e no momento que essa própria sociedade nos ajuda através de informações nós prestaremos com certeza um serviço de melhor qualidade e conseguiremos dar resultados eficazes no combate à criminalidade Polícia na rua é bandido preso? Com certeza Com certeza nós temos aí viaturas, né? recebemos mais viaturas ainda do comando então nós estamos com o material preparado e também com o policiamento reforçado aqui para o final de ano Obrigado ao Major Macedo pelas informações foi assim o plantão aqui da 2ª Companhia do 15º Batalhão agradecer aqui ao Major Macedo pelas informações eu volto com você Alex Montenegro Obrigado e aí